Qual é o maior perigo para a saúde mental dos jovens hoje em dia? Olha, eu consigo pensar em alguns, né? Primeiro o fato dos pais terem muito poucos filhos, quando tem um só, muitas vezes, é a tendência. E, portanto, a criança não ter irmãos ou muitos irmãos para dividir as neuras dos pais. Então, os pais projetam muito, muita neurose em cima da criança. Espero que os filhos sejam uma mistura, sei lá, uma mistura de Greta Thunberg com Steve Jobs, alguma coisa assim, alguém muito descolado em tecnologia da informação, e, ao mesmo tempo, alguém muito preocupado em salvar o planeta, sei lá. E isso seguramente não faz bem à saúde mental desses jovens, né? Porque toda vez que os pais têm um projeto para os seus filhos, isso nunca faz muito bem, né? Eu diria que isso eu acho que é uma ameaça. Uma outra ameaça é a própria existência do mercado da saúde mental. Porque esse mercado da saúde mental, além de arregimentar toda uma rede de profissionais, que eu não estou nem levantando suspeita sobre eles, nem poderia fazê-lo, mas à medida que arregimenta toda uma rede de profissionais que vive disso, a tendência, evidentemente, como qualquer pessoa que entende da relação entre objeto e comoditização, que isso tende a ser cada vez mais identificado, reproduzido, diagnosticado, e, portanto, cada vez mais você tem diagnósticos e remédios e tratamentos, né? E aí você tem escolas atravessadas por clínicas psicológicas, psiquiátricas, você tem um fenômeno que é cada mãe tem uma psicóloga no mínimo de estimação para dizer a ela o que ela tem que fazer, né? Uma insegurança enorme dos pais do que fazer em relação aos filhos. Então eu diria que a própria existência do mercado da saúde mental é uma ameaça à saúde mental dos mais jovens. E, por último, eu elencaria a obsessão dos mais jovens a ter metas. Ter metas, quererem ser muito eficazes, terem muito clareza de onde eles devem chegar e achar que sempre vai ter uma informação que vai fazer com que ele fique mais bem informado e, portanto, mais assertivo. Isso seguramente não faz bem para a saúde mental deles. e, portanto, a saúde mental dos mais jovens. 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 Obrigado.